Estamos aqui na cidade de Papai Noel Então vamos aproveitar pra entrar no clima Que ainda tem um tempinho ainda Pra fazer a ceia, enfeitar a casa Entendeu? E a gente volta semana que vem com mais estrelas pra você Um beijo Um beijo Um beijo e feliz Natal Papai Noel, tchau Um beijo